Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. O Isael chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Isael Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. E quais são as informações do setor policial? Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana. Tá construindo ou tá reformando? Calma que não é propaganda de loja de material de construção, não. É um alerta para os ladrões que estão furtando materiais de construção aqui em Três Lagoas, Ana. Na madrugada desta sexta-feira, dois homens, um de 51, o outro de 52 anos, foram presos em flagrante, roubando telhas de uma construção na rua Manuel Faria Duque, lá no Jardim das Violetas. De acordo com as informações do registro policial, um vigia flagrou os dois homens furtando telhas de Eternite. Rapidamente, ele acionou a polícia militar através do telefone 190 e uma equipe do segundo batalhão foi até o local. O vigia relatou para os policiais que os ladrões estavam utilizando de um veículo tipo perua. Deu detalhes do carro, né? E aí os policiais fizeram rondas no local e encontraram, veja só, os dois ladrões carregando uma folha de telha de Eternite com 3 metros e 66 centímetros. Quando os ladrões avistaram os policiais, jogaram a telha no chão e tentaram empreender em fuga, mas foram presos. Um deles confessou que cometia o furto na região, aí nas construções, roubando tudo que é tipo de material de construção. O outro, no entanto, negou aí a participação. Bom, o proprietário da construção dessas casas apareceu no local e acabou relatando para os policiais lá que os furtos são constantes, fiação elétrica, cimento, telha, tijolos. Os ladrões não perdoam nada. Bom, os dois foram presos em flagrante e foram encaminhados para a DEPAC. No entanto, a polícia não conseguiu levar aí o material que eles estavam carregando por conta aí do tamanho e também do peso. Agora, Ana, vamos falar de fraude, né? Pois é, Ana, esses crimes cibernéticos que acontecem diariamente aqui em Três Lagoas, tanto aqui no RCN Notícias quanto no Pulseira de Prata, a gente faz o alerta para as pessoas tomem cuidado com os crimes cibernéticos. Pois bem, mesmo assim, Ana, o pessoal ainda acaba caindo nesses crimes, viu? Por volta das 22 horas e 45 minutos de quinta-feira, um desentendimento aí entre dois homens acabou acontecendo na rua Wilson de Carvalho, lá no Jardim Santa Aurélia. De acordo com o registro policial, uma equipe do 2º Batalhão foi acionada aí para atender a socorrência, onde estaria acontecendo aí um desentendimento comercial. Acontece que um funcionário de um restaurante foi levar aí a janta até o local, chegando lá, o cidadão que teria feito esse pedido negou aí ter feito o pedido. Acontece que o funcionário do restaurante falou assim, ó, para os policiais, ele fez o pedido, inclusive teria agendado o pagamento via PIX no valor de R$ 117,00 e quando chegou no local, ele teria se recusado a aceitar o pedido e feito a consulta na agência bancária, o depósito não tinha caído. Do outro lado, a outra parte relatou para os policiais, eu não fiz pedido, eu não vou pagar e também esse funcionário aí está mentindo. Bom, o restou para o entregador comparecer até a DEPAC para registrar aí a ocorrência. Ana, e daqui a pouco eu volto, viu, com mais informações do setor policial, justamente para falar de estelionato. Uma mulher aí perdeu aí praticamente R$ 430,00 e uma outra jovem teve o seu dispositivo no Instagram aí hackeado. É, os golpistas hackearam, furtaram o perfil dela e estão cometendo golpes pela internet. Então, atenção, Três Lagoenses, aos golpes na internet, porque eles estão acontecendo diariamente. É daqui a pouco, Ana.